BATUCA NEGA BATUCA NEGA Sei que disse tudo bem pra chuchu Uma cabeça de cachorro Bate o pandeiro, mira e sorri BATUCA NEGA Ai, machuca nega Ai, 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 ai Lá do teu canto fica só me manjando E vendo como tem, e vendo como tem E essa chuva de meu corpo molhado São como um pecado, são como um pecado Quando o samba até pensa que a vida é boa Que boa vida é samba na gamboa Quando o samba até pensa que a vida é boa Que boa vida é samba na gamboa BATUCA NEGA BATUCA NEGA BATUCA NEGA BATUCA NEGA Olha esse rolejo de quadrinhos BATUCA NEGA BATUCA NEGA BATUCA NEGA Sei que disse tudo bem pra chuchu Uma cabeça de cachorro Bate o pandeiro, mira e sorri BATUCA NEGA BATUCA NEGA BATUCA NEGA BATUCA NEGA BATUCA NEGA Lá, lá, cá, chunga, 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 rá